Música E no nosso vídeo de hoje a gente veio visitar o senhor Joaquim Cascais na comunidade do Buqueirão O Buqueirão fica localizado na zona rural do município de Manuel Vitorino E a gente vai ouvir histórias bem bacanas com o senhor Joaquim Um ótimo historiador e uma pessoa que conhece bem como era a vida antigamente Mas o senhor nasceu aqui no Buqueirão mesmo ou em outro lugar? Aqui mesmo Aqui né? Nasci aqui e moro aqui, nunca mudei Pouco tempo que eu moro aqui, 84 anos só Quantos anos? 84 84? É Já viu muito coisa? E esse Buqueirão começou, tinha pouca gente? Quando eu nasci não tinha quase ninguém Só tinha meu pai aqui, meu tio aqui embaixo E o Venecreta ali, o pai de... Olha, Miguelão, pai de... Sei Só tinha os três aqui Ah, só os três, era tudo mato o resto Tudo Hum... Meu avô comprou isso aqui em 1917 Em 1917? Foi Em 1927 É, 27 É, 27 Aí, então foi em 1929 meu pai veio pra aqui Bom, eu nasci em 40 40 É Pois é Então o senhor foi um dos primeiros a chegar aqui no Buqueirão Foi Já no Buqueirão aqui, nós fomos os primeiros que estavam até hoje Ah, isso, graças a Deus Nós estamos pra aqui Isso É 21 lá, tinha pouca gente também, né? Onde eu morava, o senhor conheceu lá no começo? No 21? Conheci Ali o 21, era de meu avô também Era? Ali o 10 que deu, era de meu avô também Era de meu avô também, João Cascai Ah, aí quem fosse o primeiro a chegar lá no 21? João Cascai comprou lá João Cascai Onde eu nasci, que era João Cascai, era meu avô, né? Ah, sim Ele comprou onde eu nasci, ele comprou lá Depois de dar um tempo, ele vendeu Sim Pra que deu, acho que foi pra que deu É, aí foi crescendo aos poucos, né? Agora foi crescendo aos poucos, né? Que meu avô morava na Boca da Mata Ah, era da Boca da Mata? Na verdade, meu avô morava lá, vendeu pra Vão Cunha Sim Vão Cunha, o pai de Zé, né? Ali morava Vão Cunha, morava Manel, morava Pedro Morou mais um filho de Véio Vão Cunha e tal, né? Isso, ah, sim Lá na Boca da Mata Boca da Mata Sim, manda a serra, depois que foi descendo cá pra baixo Foi, foi, foi Aí Meu avô vendeu cá embaixo E vendeu lá pra Vão Cunha E foi vendendo e veio pra aqui, né? Comprou muita terra aqui Isso aqui é um absurdo Muita terra, né? Essa serra toda aqui, ó Hoje tá dividida assim Tem muitos donos também, né? Isso Mas naquele tempo foi Era muita terra Ele comprou De um cara de Boa Nova De Boa Nova? É, o cara de Boa Nova Ele me viu essa fazenda aqui Em 1800 e tal Porque em 1927 Eu virei pra meu avô Sim Ele chamava Militão Gonçalves Militão Gonçalves Interessante, viu? Mas eu não conheci Não conheceu, né? Mas sabe que foi dele Quantos filhos o senhor teve? Aqui Filho Doze 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 Não, gosto de São Paulo É, a maioria mora lá, né? Só tem Jorge E o Anjama, cara É, o molequinho também Sim Isso aí Até mora no Enxu, né? Ele tá em São Paulo Não mora no Enxu Mora no Enxu, né? Adão Adão É mais perto também É, mais perto Mas o povo Os filhos Os matos Matou tudo Agora as pedras Tá tudo lá Tá tudo Muita pedra Muita pedra ali, né? Deve ser bonito lá em cima Antigamente Como que era assim Era igual hoje Era bem diferente, né? Porque as coisas? Sim Era mais difícil Não tinha nem estádio Não tinha rodagem Era um estádio Era carreiro, era? Carreiro a pé dessa, né? Parecia lá pra onde ia a pista Hoje Não tinha pista também, não Não tinha pista, né? Não, a pista Ali onde passa a BR-116 Era o que era uma rodagem Ou não tinha nada Ali era mato Mato Tudo mato Ali Aí quando foi No tempo de Tietúrio Vargas Tietúrio ganhou Pra acidente Sim Lá em Brasília Lá no Rio O cabineiro já era no Rio, não era? Isso Não era Brasília, não Aí ele foi Fazer essa estrada Do Rio Pra Salvador Do Victor e Sante Mandou fazer isso aí Tudo no picarete Sim Máquinar Tudo no picarete Fez isso aí Ele fez no ano que eu nasci Começou esse serviço Agora Essa aí de Boa Nova Sendo Maneve Turino Daí um tempo mais Eu tinha já Com 10 anos depois Puxou de boas De poções Pra Maneve Turino Esse fez Esse Esse aqui no meio, né? Uhum E aquela igrejinha Tem tempo que fez? Aquela igreja ali? Tem tempo Pede até uns 10 anos Uns 10 anos, né? Lá a igreja ali A entrevista foi com Vô de Geraldo aqui Seu Joaquim Dá um salve Pra Amorinha aí, Geraldo Leve aqui também Mostrar aqui a igreja Aqui Aqui Muito bonito aqui, galera Essa saudade foi feita no picarete Toda Não tinha máquina na época Nem nada Bom, podia já ter Mas ele foi um homem prefeito Ele não queria botar maquinário Porque ele não tenta de crise Com a máquina Ganhava o dinheiro sozinho E aí vai embora, né? Isso E aí o povo trabalha manual Ganhava o dinheiro E ficava com o serviço E fazia o serviço, né? Isso, então O carro não tinha que se manter Pra servir, né? Era muita gente trabalhando, né? Pra bater picarete Nessa rodagem toda Aqui, lá de uma turma, né? De uma turma Fazendo aguada Cavando em pantanque Essa coisa Foi um prefeito, né? Era quem é o prefeito? Na época Renato Vilar Foi em que ano? 76 76 Muito tempo Aquele prédio não adquireu Sim, foi tudo ele que fez, né? Eu trabalhei com a prefeitura Eu fiz um prédio no enxu Nossa Que top Primeiro, aquele que é a igreja Eu fiz um prédio de escola Na sala de escola Fiz essa outra daqui Pra prefeitura Sim, isso aí Depois Depois eu Fui naquela outra Foi em 85 Sim Foi o Renato também Aquele prédio no enxu Foi o efeito Renato Sim Eu não enxu Aquele prédio no enxu Amber Incom в Aquele prédio no enxu